Será que piscou? Vamos dar uma olhada aqui se piscou, 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 gravou né rapaziada? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Petti aí pessoal, nas entregas direto de onde? Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte pessoal E hoje tá como o tempo aqui ó, nublado o dia todo, choveu já um pouco O climazinho já tá de frio, só que, olha a hora, 5, 4 pra 5 da tarde, né? 5 horas da tarde, esse horário é normal esse friar, né? A hora de meio dia aqui, o coco é seco, viu? O sol é quente, é rachando tudo, viu? Pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, certo? Não se esquece de me seguir lá no Instagram Vou deixar o link aí embaixo aí pessoal Vocês apertam em cima, já joga vocês direto dentro do meu Instagram, certo? Aceito na hora, pode mandar a solicitação aí Aquelas fotos chavosas, é tudo lá no Instagram pessoal História do meu dia a dia O que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo É tudo postado com frequência lá, rapaziada, no Instagram, certo? Ó a boizinha, ganhou um buquêzinho de flores É, isso aí, ó Ainda existe homens românticos E hoje, né, o Dia Internacional da Mulher Um grande abraço do Rodrigo Pé Tá aí, meus parabéns pra vocês Mulheres De todos os Cantos É, nós estamos juntos, viu? Pessoal, tô com entrega aqui, ali no Eu acho que eu vou pelo asfalto, viu? Pera aí, chuva, chuva Ixi, mano Pra pegar o asfalto ali, hein? Mas é melhor, a gente anda mais Mais rápido Se liga pessoal, só na chuvinha que deu aí, agorinha Uma chuvinha não, choveu bastante, né? Ixi, bugou, viu? O asfalto é onde? Aqui, ó, direita Direita não, esquerda e direita Aqui, ó Já é pra ser asfalto, viu? Pra motocandar mais Mais macia, né? Aqui, aqui Agora sim, agora não anda mais lisinho, viu? Apesar que Esse horário não é horário de pique Vai tá zoado ali na Na Mario Negócio Essa entrega que eu tô Que eu vou fazer, pessoal Vim com três entregas, certo? Uma já foi entregue lá no Xixica A outra Foi ali no Ixi, mano Esse carrinho rebaixado É um buraquinho Tamanho de nada ali Sei pra que esses Mano é besta Rebaixa carro, viu? Ainda mais é onde? Panamirim Panamirim Quase nem tem buraco Aí o Mano é besta Rebaixa o carro E fica andando Pulando Saltando Feito um Zé Gobira Qualquer quebra-mola Qualquer buraco Tem que parar Atravessar o carro Todinho de lado Meu amigo É negócio Ó o Castelinho aí, pessoal Castelinho Oi, Castelinho Essa entrega aqui Nova Esperança, pessoal Na Na rua João Paulo Avenida João Paulo II Na verdade É um condomínio lá Um condomínio fechado E fazer entrega Em condomínio, hein, pessoal? Fala aí Os motocas de plantão Entregador de lanche É bom, né? Fazer entrega Em condomínio Cê tá louco, fio Sério mesmo Na moral, pessoal Se eu fosse um dono De comércio Trabalhasse com entrega De lanche Principalmente E a gente quer Quer pressa Quer ser rápido, né? Pra quanto mais rápido Melhor, né? Tanto pro cliente Que não vai esperar Tanto o lanche Como pra Pra gente O entregador, hein? Mano Se ligasse pra mim Pedindo um lanche Em condomínio Eu não ia mesmo De jeito maneiro E ia sim Dizia Pronto Condomínio tal Vá pra portaria Se o motoqueiro Chegar na portaria Se não tiver ninguém Pra receber A gente ia embora Ai, catacuco Que lá ia mandar Gasgarro Cheio de burocracia Pra entrar Cheio de Leg, leg Cheio de moído Cê perde tempo, viu? Dá tempo Pra você fazer Três entregas Normal Na rua Só pra aí Você leva o tempo Só pra fazer Uma entrega Só em um condomínio Cê tá louco Fio, viu? Zoado Vai, tio Acelera Popzinha Isso Olha lá Esse popzinha Tão preocupada Com a vida, hein? Gasolina De 6,40 Aqui em Parnamirim Tem alguns cantos Que você ainda consegue Encontrar mais barato Pessoal Alguns postos Certo? Mas 6,39 6,40 É o preço Da atual Gasolina Hoje Em Parnamirim Certo? Aí a popzinha Aqui anda Só no cheiro 125, né? Também É muito econômico 160 também É muito econômico Agora pra você Que tem uma moto maior Que trabalha rodando Fazendo entrega Aí o bicho pega Tipo a XRN Twister 250 Phase Aí não dá, né? Tem que Vamos, vamos Aqui já É Santa Tereza Pessoal Um salve aí Pra Geraldo E Santa Tereza Tem um rapaz Aqui que me Segue aqui No canal Ele trabalha Bem aqui pertinho Ele é entregador Também Trabalha Num Acho que é Um depósito De bebida Entrega Gás Bebidas Olha a falqueira No prego Ali, ó Falcão Ficou no prego Só não lembro O nome do rapaz Mas eu acho que Não sei se é esse É por aqui O depósito de bebida Um salve pra você Aí tamo junto Buraco nem tem Aqui nessa avenida Aqui O asfalto é bem novinho Agora, ó Se liga Não sei se dá pra vocês Perceberem no vídeo Aí o balanço da moto Olha só Fizeram o asfalto O piche bem novinho Bem bonitinho Aí depois, ó Vem Quebra tudo Não ajeita Quando ajeita Fica Fica ruim Vai entender E o buraco azul Pessoal Era aqui, ó O famoso buraco azul Aqui, ó Vai vendo Foram fazer uma obra De esgoto Aí, né Deu no Deu água cristalina Aí bem azulzinha Pessoal Aqui, ó Aí foram pra lá Foram pra cá E findaram o quê? Trancaram o buraco Aí, ó Nem água azul Nem lagoa Nem nada Tá só o terreno Baldeu aí Aqui é Nova Esperança Pessoal Essa é a principal Aqui é a Avenida João Paulo II Agora é só procurar Aqui o condomínio Que eu vou Pra gente fazer a entrega E já era Se os espíritos Não me engano Vai ser lá na frente Do lado direito Pessoal Lá em cima mesmo E pra acabar de torar Eu acho que esse condomínio Que eu vou Não tem nem porteiro Pessoal Aqui em Panamirinho Tem essa resenha Pessoal Tem uma rua Sem saída Tipo essa daqui Se liga Olha lá Sem saída Só tem umas 20 casas Nessa rua Sem saída Aí o que a galera faz Bota um portão Na frente Se liga Bota um portão Aí diz Eu moro no condomínio Ai cara Pessoal Não tem porteiro Não tem telefone Não tem nada Pessoal Só o portão Aí a gente Entregador Que se tora Você tá louco Pessoal Até o próximo vídeo Fui